Galera, só quero começar esse vídeo aqui, dando salve pro Eric Menezes e pra Ju Só que a Ju vocês vão ver o ocorrer do vídeo que eu vou falar dela também Então tamo junto aí, Ericão, salve Fala rapaz, boa, Fiorip aqui E bom galera, hoje tô aqui em mais um vídeo E dessa vez rapaziada, eu tô aqui em mais um episódio da nossa série Fiorip Land É isso aí rapaziada, a gente conseguiu finalmente botar um nome na série Manos, e quem deu essa ideia foi a LuPlay Muito obrigado aí LuPlay E tá aparecendo aí na tela do print Gente, hoje eu tô aqui com o mano Betty Elson, fala aí Ber Oi, oi, oi E galera, eu tô aqui ó, no nosso oceanozinho secado, planificado Porque eu só tenho a agradecer de que no último vídeo a gente pegou acho que mais de mil likes, velho E a gente pediu 50 né, velho A gente pediu 25 na verdade 25, a gente pediu 25 mil Pegou mil likes, velho E também só tenho a agradecer a vocês que me deram o maior apoio lá, cara, sério Isso anima a gente, me anima e anima o Bernardo demais a gravar Cara, agora a gente tá no hype, vídeo toda sexta-feira, tá ligado? Enfim, então muito obrigado a todos vocês Principalmente também muito obrigado ao Wills Eu já fiz até um vídeo de agradecimento aí Que foi hoje, no momento a gente tá com 1900 inscritos Espero que a gente esteja com muito mais na sexta E gente, só tenho a agradecer de verdade pra vocês Mas hoje a gente vai fazer um projeto diferente também É um projeto que é bem mais fácil do que secar o oceano ou fazer uma farm de guardia A gente vai fazer uma farm de Enderman E começou a nevar, olha que legal Só que dessa vez galera, a farm de Enderman que a gente vai fazer vai ser uma farm de Enderman mais decorada E mais organizada, essa farm de Enderman que a gente fez há pouco tempo atrás Foi só pra gente realmente ter XP de uma forma mais fácil E agora a gente quer ajeitar ela Que nem a gente fez com a farm de Enderman E também galera, queria pedir pra vocês, ó Observarem o mapa e verem que o mapa mudou, tá? Não é mais aquele mapa sem graça do começo não A gente já fez várias modificações, mudou muitas coisas E o mapa tá bonitinho, confia em mim que daqui pra frente é só maravilhosidade E galera, vou mostrar aqui primeiro a nossa farm antiga, velho Olha isso, cara Primeiro que você tá vendo que ela é toda feinha, só o caminho pra lá E aí agora tu vai olhando assim, ela é toda quadradona, toda desajeitada Ela funciona? Se ela funciona, né? Não é toque a gente tá com ela até hoje Mas a gente não gosta dela assim, a gente prefere ajeitar Principalmente porque olha essa parte daqui de dentro, velho, olha isso É tudo muito grande, mas parece que fica uma sensação de apertado, tá ligado? Então a gente vai mudar de uma forma que fique mais organizado e melhor E não tem como matar os Endermen sem pegar uma tonelada de Enderpeel, velho Pois é, eu tentei essa parte aí Rapaziada, o Bernardo já nerfou aqui e agora a gente precisa secar a água, velho Vai ser a parte mais difícil, a gente não trouxe nem esponja, mano Como é que a gente faz isso, Bernardo? Galera, voltamos aqui E como vocês podem ver, a gente já quebrou toda a ponte Já quebramos até a correnteza que ficava embaixo para levar as Enderpeels lá para o nosso mundo Agora, galera, a nossa missão é quebrar tudo isso aqui Não vai dar tanto trabalho, mas é porque é muito chato E galera, eu e o Bernardo já estava conversando aqui E a gente chegou à conclusão de que nesse vídeo a gente tem que bater a meta de 100 likes, velho 100 likes Falando nesse negócio de like e tudo mais Eu vi um monte de comentário no vídeo do Wills E no meu que eu tinha que falar com o Vinicius ou com a galera da Redstone Gang Gente, isso é um sonho muito longe E tipo assim, o que eu tenho que fazer agora realmente é agradecer ao Wills E Willsão, muito obrigado aí, de verdade Mas galera, se vocês quiserem comentar no vídeo do Forever, do Vinicius, do Tavia aí Mandar no Twitter, no Instagram, em todos os lugares aí Falar para eles me ajudarem, vocês podem também, tá? E a maior dificuldade que a gente vai ter agora vai ser quebrar isso tudo aqui Então provavelmente eu vou botar uma timelapse aí para vocês verem É isso aí, quando a gente tiver com tudo quebrado A gente volta de vídeo O dia nem começou Mas eu já fui dela tarde já uns seis vezes O dia nem começou Eu já fiz a vida, a minha estrela guia O que andaria, o sol nem cantar A padrinha, a banda de voção Esse meu coração foi sua conta Vai no tempo, o mundo de magia Olha só se ia para entrar na dança Mas eu já fui uma ideia E aí E aí E aí Talvez Em Talvez Rapaziada, já quebramos toda a farm de Enderman. Quer dizer, quase toda, né? A gente só deixou esses baús aqui, que são os encantamentos que a gente já tem. O Benny tem o Shooker's Top aqui, que tem todos os itens que nós demos usados. E a gente agora vai começar a fazer como? Farm Zenderman, não Bebsons. Bora. Então bora. Bom, rapaziada, agora a gente vai começar pelo mais importante, que é começar a fazer a pontezinha. Tá ligado, meu parceiro? Mas, galera, o diferencial dessa ponte é que ela vai ser assim, ó. Só que... É, tô pra sempre, então vai dar um pouquinho de trabalho. Mas vamos tentar fazer o que dá. É melhor olhar pra ter certeza, né? Vamos lá. Rapaziada, a farm que a gente quer fazer, ela é assim, ó. Olha como é a ponte, eu disse lá pra vocês, ó. Ela é pontezinha diferenciada, tá ligado? Então, rapaziada, a farm que a gente vai fazer, ela é basicamente assim, tá vendo? Ela é um pouco menor, só que ela vai funcionar da mesma forma. Mas ela é um pouco organizada, você consegue ver? A gente tem uns baús certinhos aqui. A gente tem bastante espaço, se a gente quiser fazer alguma coisa mais interessante pra cá. E a nossa correnteza vai ficar mais escondida, porque ela vai ser feita aqui embaixo, tá ligado? E aí, Bezão, você tá preparado então pra fazer isso tudo aí? Tô, mano, tô. Então bora? Tô. Bora. Então bora, então. Ua. Pronto, chegamos. Agora vamos começar esse projeto aí, que, mano, vai ser um bagulho difícil, hein? Será que é bom? Rapaziada, a gente já vai começar aqui. Tipo assim, não é muito difícil a gente botar de cabeça pra baixo, principalmente quando você já tem o primeiro. É só você mirar um pouquinho mais em cima, que a escada já vai de cabeça pra baixo já. A gente já circunda o bagulho bonitinho aqui. E agora é só fazer até a gente não ver mais a ilha, que aí os endermans já não vão mais nascer, tá ligado? E bom, rapaziada, também pra gente dar uma diminuída no spawn dos endermans, a gente bota essas lâmpadazinhas assim, ó, bonitinhas, que gera na farm de Guardian e só vai fazer a farm de Guardian no próximo episódio. Se tiver quantos likes? 100. É isso aí, velho, é isso aí. Mas então, eu não entendo muito bem como o Bernardo faz o cálculo dos bagulhos muito loucos aqui e tal, os Y de Doom. Então eu não consigo explicar isso pra vocês. Então o Bernardo vai mudar o papo. É, meio que quando, se você apertar F3, dá pra vir ali em Client Light. Aí tem o número, por exemplo, aqui onde eu tô, tá 8. O segredo é que não pode ficar 7, porque 7 já spawna bicho, ó. Eu acho que é 7, pelo que eu me lembro é 7. Mas eu deixei 8 só pra ter uma margem aí. Rapaziada, o nosso objetivo é o seguinte. A nossa Ender Distance, ela tá no 10. A gente vai andar bastante com esses blocos até a ilha do End desaparecer. Quando ela desaparecer, a gente anda uns blocos pra trás e começa já a fazer a farm. Essa parte foi a parte mais do trabalho, porque eu nunca tava andando escada o suficiente, então a gente tinha que ir e voltar toda hora pra pegar as escadas. E eu não quero mostrar essa parte do vídeo, porque senão o vídeo vai dar muito mais de 10 minutos. Então vamos pular pra uma parte mais importante. Então galera, meio que a ponte tá pronta. Só que agora eu e o Bernardo a gente vai como? Vai ter que fazer essa partezinha aqui de baixo. Terminando isso aqui a gente volta. E aí a gente vai direto como? Lá pro bagulho da... Que carros de Ender me mata geral, tá ligado? Matador lá de... Então galera, acabou ocorrendo um imprevisto. A gente não percebeu que esse lado aqui a luz cava 7. Então agora a gente tá trocando e vai ter que adicionar mais Sea Lantern. Então a gente precisa fazer a farm de... Guarda. Dá 100 likes, galera. Dá 100 likes. Dá 100 likes. 100 likes! A ponte já tá pronta, então a farm tá praticamente tomando forma. E gente, vocês vão ver no final, mano. Fica muito bonitinho. Ah, vocês já viram, né? E ó, o salão ficou basicamente assim. A gente vai ter que chegar ao orifício de onde vai cair o bagulho ali mais embaixo. Mas agora o Bernardo já vai fazer como? Um sisteminha aqui pra puxar. E vocês já vão entender isso. Quando a gente tiver pra terminar, vocês vão entender porque a gente quer fazer esse sistema. Galera, se vocês quiserem me seguir no Instagram, vocês também podem. O Instagram tá aqui na descrição. Arroba. Meu Instagram lá. Felipe Mostafa.png Quem quiser meu zap, só manda lá no Insta que eu sempre mando zap pra geral. Aí, pende zap gatinha. Tô zoando. Mas quem quiser meu Insta aí, segue lá o pai. Também pode seguir o Twitter, mas no Twitter só pra maiores de... E bem, galera, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar um bloco e botar um slab na parte de cima do bloco. Até lá na parte de cima. Pra quando os endermos caírem, eles não poderem fugir. Ou também não poderem teletransportar. Então, essa vai ser a parada. A gente vai ter que fazer tudo isso até lá em cima. E lá de cima a gente vai ter que fazer um meio círculo. E mano, agora é só uma pura time-lapse. Que o bicho já deve ter dado muito mais de 10 minutos. Eu não quero muito isso não, galera. Rapaziada, voltei aqui porque eu preciso falar um negócio importante pra vocês que eu acabei esquecendo. A gente precisa subir 43 blocos pros endermos poderem cair e só ficarem com meio coração de vida. É dessa altura ali até lá. Bom, galera, então. A gente já terminou de botar aqui, ó. Se liga. Olha como ficou bonitinho. Fica muito style. Fica muito legal e, tipo assim, parece que a farm combina, sabe? Fica diferenciado. Agora, que chega a parte que a cobra vai, 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 vai. Cobra vai fazer alguma coisa aí que eu não lembro. Porque agora a gente precisa fazer uma parte que vai ficar um bagulho muito grande lá em cima. Que é onde os endermans vão spawnar. E dá trabalho. É. Galera, olha o que eu fiz. Botei essas trapdoors aqui porque o enderman acha que quando tem só ela assim, ele acha que ela tá aberta. Então ele pode passar por cima. Ele vai vir todo boladão aqui pra pegar endermite. Vai cair porque vai achar que ele tá aberto. Mas vai tá fechado. E ele vai cair, vai cair lá embaixo. A gente vai dar uma porra nele e ele vai morrer assim, tá ligado? É assim que funciona essa farm. É o seguinte, galera. A gente tem essa parte aqui, que são só os funis. E tem essa parte aqui. Boa. E tem essa parte aqui que são as soul sands. Esse sistema aqui, quando o enderman cair, ele vai morrer. Mas, quando as soul sands estiverem aqui, ele vai cair e vai ficar com minha vida. Essa parte aqui serve mais pra gente farmar enderpeel, tá ligado? Eles só vão cair e morrem e dropam enderpeel. Ah, e tem que ser soul sands. Porque soul sands, ela não é um bloco inteiro. É, enderpeel ela passa pro Neo que tá embaixo. Se for um bloco normal, ela não passa. Pois é. Então, e na soul sands eles caem, ficam aqui de boa. Dá uma porra de amarota e eles morrem. E aí a gente farma XP também. Que é uma das coisas importantes que a gente quer fazer nessa farm aqui. Tá, agora... Agora a gente tem que dar um jeito de descer essa endermite aqui pra lá, velho. Sabe qual é o seu jeito? Tem que ir com trilho. Vamos fazer o seguinte, ter uma ideia melhor. A graça me vira vida doidado, Bernardo. Na moral, velho, eu não quero ficar daí... ...dermite, velho. Capita, o que você tá me batendo aí? Ai, vamos fazer um triso que ela tá me batendo aqui muito. Eu não quero morrer, não. Então, galera, voltei aqui. Eu, o Felipe do áudio de novo. Só que só pra avisar, pra eu já passar aqui pra vocês as proporções. A gente usou um site chamado Plots, que fica muito mais fácil. A gente entrou no Ellipse e botou lá embaixo as proporções, 71 por 71. Depois, lá em cima, a gente selecionou 2D e só fez pela metade. Ficou muito mais fácil a gente selecionar. E... Deu uma hora de vídeo, de maior trabalho que a gente deu. E eu vou fazer uma time-lapse, eu prefiro. Então... Fiquem com o time-lapse aqui. E eu vou fazer uma coisa. Galera, aproveitando esse momento aqui que as feras estão cozinhando o Bernardo Alandende Eu deixei de te falar aqui um pouco sobre o conteúdo aqui do canal E mais pra vocês poderem ficar por dentro mesmo Eu também faço muito live na Twitch Twitch.tv barra Felps em FPS Deve estar aparecendo aqui na tela E eu adoro gravar vários tipos de jogos Jogo Minecraft, Fortnite Jogo várias coisas E tudo que vocês pedirem pra jogar eu posso tentar jogar Então por favor, eu peço encarecidamente Eu imploro pra que vocês deixem aqui no comentário Sugestões de vídeos que eu posso gravar pra vocês Que vocês gostam, tá ligado? E eu vou curtir todos os comentários Eu vou ler todos e eu vou responder todos Juro por todos que eu vou responder todos os comentários de vocês Então, manda sugestão, manda tudo aí Que a gente vai melhorando e vai evoluindo junto Galera, muito obrigado por tudo E vamos continuar aqui essa timelapse sem a prova Rapaziada, agora a farm já tá pronta Quer dizer, pronta mais ou menos A gente ainda não organizou os livros lá dentro A gente ainda não fez a correnteza lá pro nosso mundo Mas a farm em si De os Endermans estarem caindo, morrendo E gerando Endepil, ela já tá pronta E você, Berling? O que você achou dessa farm aí, mano? Mano, ficou muito bom, velho Ficou... Ficou bom, velho Ficou bom Majestoso Majestoso Ficou majestoso Vou mostrar pra vocês Mas não esqueçam Esmaga o like nessa parada aí Quero ver 100 likes aqui nessa parada Não é não, Bezão? 100 likes, 100 likes Mas galera, deixa aí 100 likes Pra gente poder fazer logo a farm de Guardian E... 3, 2, 1, e... Aí, moleque Que bagulho bonito Bonito demais E cara, a gente tem bastante espaço aqui dentro agora Os Endermans estão caindo, ó Vamos fazer o teste Botei ali Olha só Eu acabei de botar Olha isso Já tá enchendo, mano A farm é muito boa, cara Vamos... Vamos... Tem 80 Endermans aí Em poucos segundos Mano, é muito boa essa farm, cara Essa farm aqui é... É... É esplendorosa Mas então Depois de tudo a gente vai botar os encantamentos aqui dentro Eles estão arrumados ali fora E a gente vai botar a correnteza A correnteza fica aqui embaixo agora Com o gelo, como vocês podem ver, ó E essa parte, galera Que começa o Frank Sinatra E você já tem que ir deixando o seu like Compartilhando pros seus amigos Deixando um comentário Do que vocês querem ver no próximo vídeo Deixando um comentário De algum tipo de vídeo Que vocês querem ver E é isso aí, rapaziada Um beijinho na boca E como é que tá? Ai, meu lado Tchau 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 Tchau